Hello doidoidos! Bom, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os meus aplicativos do meu celular. Antes do vídeo começar, não se esquece de clicar muito no like, se inscrever no canal se você não for inscrito aqui embaixo e bora lá! Bom, gente, primeiramente eu só tenho uma página assim, uma página do meu celular, que aqui embaixo eu guardo o telefone, né? Agora vamos para os aplicativos que vieram no celular. Veio o e-mail, que é do e-mail, eu acho, né? O tempo, que mostra o tempo, né? Por exemplo, aqui em Belém. Aqui em Belém está predominantemente ensolarado, gente, 29 graus. Então olha o que está vendo aqui sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira, essas coisas. Aqui o calendário, né, gente? O calendário é o calendário, né? Mostra os dias da semana e do mês. E a gente pode colocar um evento que você tem nesse dia. Bom, gente, aqui tem o lembretes, que é tipo um alarme de notas. Que tipo, ah, eu tenho uma coisa tal hora. Aí eu coloco aqui, aí eu coloco para pitar tal hora. Aí é tal hora, vai pitar. Esse negócio está dizendo, vai começar o seu programa, entendeu? Saúde, né, gente? Que mostra todo o seu negócio aqui, como é que se chama. É... As suas informações de saúde, dia do seu nascimento, sexo, altura, peso, seu nome. Enfim, essas coisas. Aqui tem o mapas, que é tipo um Google Maps. Nós estamos aqui, olha, em Belém. E agora eu vou para São Paulo. Olha aqui, São Paulo. Ah, já perdi tudo. Guarulhos, olha Guarulhos aqui. Tá, vamos continuar. Tem bolsa, o alete. Aí aqui relógio, gente. O famoso relógio, né, gente? Que eu uso muito, muito, muito. Precuro não meter alguma coisa. Eu coloco um alarme. Eu não uso muito esse negócio aqui de hora de dormir, não. Porque existe o alarme, né, gente? Que é muito melhor. Aqui o relógio, por exemplo, em Recife tá 10h17, em Manaus tá 9h17, essas coisas assim. O timer e o cronômetro. Aqui tem o iTunes, Store, iBooks, que mostra livros, né, gente? Vídeos, calculadora, música App Store, Amazon. Que são alguns aplicativos que eu uso. E a Amazon é tipo um site de comprar coisas nos Estados Unidos. Enfim, vamos para os aplicativos agora que eu baixei em si, que não vieram no iPhone. Aqui a primeira pasta tem fotografia. Que o que é que tem? Tem o Google Photos, que é a nuvem, né, gente? A famosa nuvem, que guarda fotos antigas, 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 para poder não acumular no celular. Fotos, né, que são as fotos. Por exemplo, eu tiro muito print, né, gente? Eu tiro muita foto. iMove, que serve para editar, né, vídeos. Flipagram, que serve para fazer slides, essas coisas assim, sabe? Ó. O VídeoStack também edita vídeos. O Visco, que é um editor de foto. Aqui tem o FaceTune, que eu também não me cadachei, né? Só que eu tô louca, velho, velho, já. É para editar foto também, gente. Aqui tem a câmera. Como é que é? Câmera. E o Photoshop. Photoshop é Photoshop, né? Photoshop. Photoshop é Photoshop. É tipo o VídeoStack. Aqui tem os jogos, gente. Vamos chamar a página de jogos. Dei o MyWang, que eu sou apaixonada, gente. Que eu estava querendo comprar a casa do Yoshi, mas eu não consigo porque é muito caro. E é um joguinho do Mario, gente. Quem já jogou Mario é apaixonado, vai amar esse jogo. É muito, muito, muito legal. Eu nunca joguei Mario assim, sabe? Meu pai que mais jogou, assim, na época dele, né? Ah, é verdade. Eu tinha o Wii, gente. Eu jogava no Wii o Mario Run. Só que o Run... É o Mario Kart. Mario Kart, gente. Eu jogava no Wii o Mario Kart, tá? Não era Mario Run. Eu também tenho a ilha do Cubipengu, gente. Que, infelizmente, o Cubipengu acabou, né, gente? Não sei o que aconteceu direito, que eu fiquei um tempo sem jogar Cubipengu. Aí, depois, eu fiquei com uma saudade. Ontem, aí eu estava vendo algumas coisas do Cubipengu. Quando eu vi, não estava mais no site lá. Aí apareceu esse aplicativo aqui, que eu achei até bem legalzinho. Mas nunca vai se comparar ao Cubipengu normal, tá, gente? Que é um joguinho de pinguins que foram afogados por um navio. Tipo, titaninho. Aí, aqui ele pula. Aqui ele se move aqui nessa bolinha. Aqui ele joga bola de neve. Enfim, simplesmente, esse é o jogo. Eu não esperava que ele ia ser assim o jogo. É muito simples. Não tem nada pra fazer no mundo. O pirata, ele fica dizendo coisas pra tu fazer. Mas, tipo assim... Entendeu? Eu queria jogar assim no mundo. Eu queria ter alguma coisa pra tu fazer. Color, né, gente? Que o famoso Color. Acho que todo mundo conhece esse jogo. Color Switch, né? Que, no momento, estou armando o Vulcano e o Lava. Olha aqui. Vou jogar um pouco aqui pra vocês. Ó. Aí vai pegando as estrelinhas. Quanto mais estrelinhas você pegar pra cima... Eu esqueci aqui, ó. Mais pontos você ganha. Aí a Lava vai... Ai! Porque é o Vulcano, né, gente? Aí a Lava vai subir. Aí é isso, gente. Eu ia passar de fácil. O próximo é Minecraft, gente. Minecraft é um jogo também bem famoso pelos youtubers aqui. Meninos, principalmente. Meninos que não jogam, né, gente? Que é o Netflix, gente. Netflix, gente. É o Netflix. É o Netflix, gente. É o Netflix. É o Netflix. Netflix mostra filmes, séries. Monta até peças. Eu adoro, adoro, adoro. Netflix, acho que todo mundo adora. Telecom Play, que é o Telecom Play, né, gente? Play. E mostra vários filmes também super legais. Então é que eu vou rodar. Não arrumei. Mas eu tô sim. Nickelodeon, gente. É aplicativo da Nickelodeon. Infelizmente, eu ainda não tenho episódio de nada. Só tem comerciais, trailers de séries da Nickelodeon. Só que eu gosto de ficar vendo. Gosto de ficar apertando os botões pra acontecer alguma coisa. Enfim. Quer dizer? Aqui no Now... Se você não conhece esse aplicativo da Nickelodeon, é muito legal. Baixa lá. É o Now, gente. Que é o Now, né, gente? Da NET. Que eu tenho a NET aqui no meu quarto. Por isso que eu baixei o Now. Porque já tem uma coda lá e tudo. E o Now também mostra vários filmes. Vários, vários filmes em lançamento. Só que alguns ainda estão pra alugar. Por exemplo, vai lá e a Fara. Que eu tô louca pra assistir de novo. Só que ainda não sou assim pra... Tem sempre pra comprar. Pra alugar. Entendeu? Aqui no social tem... Na verdade, eu vou até mudar aqui esse nome de social. Para... Aqui em conversa, gente, tem o Skype. E o ovo, gente. O que é que esses dois fazem? Eles são tipo um FaceTime. Por isso que eu também coloquei um FaceTime aqui. Só que é assim. Meus amigos se dividem. Metade deles ficam pro Skype. E metade deles ficam pro ovo. Por isso que eu tenho uma conta nos dois. E mesmo nos dois. Entendeu? É tipo... FaceTime da vida, entendeu? Só que dá pra conversar com mais pessoas. E tipo, quando tem um trabalho, a gente sai lá. Ou um seminário. Alguma coisa. E vocês entenderam, né? Aqui no social, gente. Que é a minha pasta favorita. Obviamente, né, gente? Que tem as minhas redes sociais. O Instagram. Não estou apaixonada por Instagram. Estou mexendo em toda hora. WhatsApp. Que é só pros meus amigos e familiares. Que é uma aplicativa de conversa. Pra quem não sabe, né? YouTube. Que é onde você está, né? Estar. Eu não preciso nem explicar. E musical, né, gente? Que musical é aplicativo de dublagem. De músicas. Som de comédia. Essas coisas. Aqui, gente. Me sigam no meu Instagram. Olha. Do TheGuard26. Ó. Estou postando várias fotos do meu aniversário lá. Por isso. É... Aproveitando esse momento. Já já vai sair o vídeo do meu... Na minha festa de 11 anos. Da minha festa do pijama. E desculpa, gente. Se eu estou falando muito... É que eu estou falando muito bem tupido. E me sigam também no... Calma. Musical. Deixa eu só aparecer aqui. Agora... Não me liguei pra ver a cara nesse último musical. Por favor, gente. De verdade. Ó. Meu musical é do ThePonguead26. Estou com 208... 280 mil e 100 seguidores. Tá? Então me siga lá pra poder me ajudar. E música, gente. Tem o Shazam e o Spotify. Shazam serve pra poder comer. Por exemplo, você está tocando na rádio. Na rádio. Não está tocando em nenhum lugar. Rádio não mostra o nome da música. Aí você só clica aqui. Tipo... Não vai abrir minha voz. Entendeu? Tem que ser a voz do cantor mesmo. Senão não vai dar. E você descobre qual é a música. Qual é o cantor. Descobre como ver esse clipe. E já joga direto a música... Push... 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 Spotify. Spotify, gente. O Spotify é um aplicativo de uma música que eu uso muito demais. Pra escutar funk, pop. Essas coisas assim. Vocês podem procurar lá. Eu tenho três seguidores. É do The Edge, gente. Vocês podem me seguir lá. Vou deixar aqui, ó. Tudo de maneirinha. E o Edge, gente. São outros aplicativos que eu coloquei aqui nessa pasta. Pra poder não encher duas páginas. Porque eu odeio ficar passando páginas e tudo. Gente, se você gostou do vídeo. Não se esqueça de clicar no like. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E deixe aqui embaixo nos comentários dicas de aplicativo pra eu usar. Assim, porque eu não tenho nenhuma ideia de aplicativo assim. Joguinho. Edição de fotografia. Rede social. Alguma rede social que eu não sei. Algum aplicativo de música. Enfim, gente. Me indiquem aplicativos pra poder usar. Tá bom? Eu sou do The Edge. Um grande beijo. E tchau.